Olá, eu sou Torrino Milene Bissoli e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre perda auditiva em adultos. Nos adultos, a maior parte dos quadros de perda auditiva é um tipo de perda auditiva que a gente não consegue reverter com medicamento ou com cirurgia, tá? É o que a gente chama de uma perda auditiva neurosensorial. Isso falando da maioria, tá certo? Uma das causas mais frequentes de perda auditiva em adulto, né? Numa população que vai envelhecendo é a presbiacosia, que é a perda de audição relacionada à idade. Então, quando a gente vai falar de perda auditiva, a gente vai falar de qualidade de vida. Quando a gente tá falando de uma perda auditiva do tipo neurosensorial, sensório neural, ela é uma perda auditiva que acontece nas estruturas da orelha interna e no nervo auditivo, tá? E a gente não tem nenhum tratamento que consiga restabelecer essa fisiologia, tá? Então, quando a gente tem uma perda das células da cóclea, a cóclea não se regenera, tá? Isso foi até um dos pilares, né? Da minha tese de doutorado, de tentar descobrir alguma forma de regeneração dessa cóclea, mas por enquanto o que nós temos são só pesquisas, tá? E aí, na prática, o que a gente faz? A gente investiga essa perda auditiva, né? A gente vê se essa pessoa não tem nenhuma alteração metabólica que tá levando a essa perda auditiva, se não tem algum problema no nervo auditivo, que seja necessário um tipo de correção cirúrgica, que são coisas mais raras, tá? E aí, uma vez que a gente diagnosticou essa perda auditiva, viu que não tem nada reversível, que não é uma doença autoimune, por exemplo, tá? Pela história a gente já consegue triar um pouquinho desses casos. O tratamento é prótese auditiva. E aí, geralmente, quando a gente chega nessa parte, o paciente fala, opa, não vou usar, não tô afim, pra mim é uma coisa ruim, tem muito estigma ainda, né? Tem melhorado, mas ainda tem bastante estigma de prótese auditiva, e aí, o que eu gostaria de falar pra vocês? Bom, se a gente tem uma deficiência, é importante a gente diminuir o impacto dessa deficiência na nossa vida. Então, assim, não foi programado, tá? Mas eu tô gravando esse vídeo de óculos, tá certo? Eu uso lente de contato ou óculos, tá? Eu consigo ficar sem óculos, consigo. Se eu passar um dia sem óculos ou lente de contato, ao final do meu dia, eu vou tá muito mais cansada. O meu cérebro vai fazer um esforço muito maior pra entender o ambiente, pra perceber o que as pessoas estão falando pra mim, pra eu enxergar, tá? Isso, óculos é uma coisa muito mais fácil da gente entender, né? Tá muito presente no dia a dia das pessoas o óculos, muito mais do que o aparelho auditivo. Quando a gente sana a deficiência, o nosso cérebro funciona na normalidade. A informação que tá chegando pro nosso cérebro é perfeita, tá? E o nosso cérebro não gasta energia com coisas que não seriam necessárias, tá? Então, quando eu tô de óculos ou quando uma pessoa que tem uma perda auditiva coloca um aparelho auditivo, ele estando bem adaptado, essa pessoa ela tem uma vida normal, né? E o cérebro funciona de uma maneira normal. Então, assim, essa é uma mensagem que eu acho muito importante o dia da gente passar, tá? Pela qualidade de vida, pela facilidade do seu dia a dia. Isso sem falar de reserva cognitiva, dos transtornos de processamento que a gente pode ter com uma perda auditiva de longo prazo, tá? Isso é tema até pra um outro vídeo. Mas, na dúvida, na dificuldade de audição, é muito importante a gente fazer um diagnóstico e procurar realmente uma ajuda pra melhorar a qualidade de vida e ter um dia mais fácil, né? Além de um futuro mais tranquilo também.